Olá, guerreiros! Neste vídeo, vamos abordar o míssel Enforcer Air, que vai equipar o Nauru 1000C da ExmoVolt. O processo de integração, que irá durar cerca de dois anos, já começou. Vamos ao vídeo! O Enforcer Air é um míssel de uma família de sucesso. Desde 2020, ele aguarda uma plataforma de lançamento adequada para sua utilização. Inicialmente, a MBDA imaginava equipar os helicópteros H-145N do Exército Alemão com arma. Mas, não tendo a receptividade pretendida, expandiu seu campo de interessados para outros países do mundo. Foi quando a MBDA e a ExmoVolt perceberam que fariam um casamento perfeito. A MBDA primeiro desenvolveu o Enforcer Portátil, que é utilizado pelo Exército Alemão. Suas características principais são ser leve, fácil de operar, fire and forget, alcance de 2 km, podendo ser usado de dia ou à noite, e uma cabeça de guerra com múltiplas possibilidades, podendo explodir no impacto ou pouco antes, aumentando assim os danos em área. O Enforcer Air foi um segmento tendo as mesmas especificações de seu irmão portátil, mas foi apresentado ao mundo como o irmão caçula do Missile Brimstone, só que com menor custo e tamanho. Pelo que sabemos, o Missile Brimstone é um grande sucesso de vendas, equipando grande parte das Forças Armadas Europeias, principalmente Reino Unido, caracterizando-se pela alta assertividade de neutralização de seus alvos, que segundo o mood britânico, fica bem acima dos 90%. Assim, acreditamos que o Enforcer Air tenha assertividade semelhante. A grande diferença entre os mísseis é o seu tamanho. Enquanto o Brimstone tem uma cabeça de guerra que pesa 6,8 kg, o míssel Enforcer Air inteiro pesa 7 kg. Isso nos dá uma ideia da diferença das proporções entre os irmãos. Ambos os mísseis podem ser lançados por um casulo, por trilhos ou lançados como uma bomba. Podem ainda ser programados para atingir apenas um alvo ou múltiplos. O Enforcer Air é um míssel Fire and Forget, não sendo necessário, sinalizar o alvo com laser ou orientar sua trajetória durante a corrida. Enquanto o Brimstone tem o alcance de 20 km quando lançado do ar para um equipamento de asa fixa, o Enforcer portátil disparado do solo tem alcance de 2 km. Então, podemos supor que o Enforcer Air tem alcance de mais ou menos 8 km, uma vez que será lançado de uma plataforma de asa fixa com grande velocidade a grande altitude, podendo otimizar seu combustível em direção ao alvo. O Enforcer Air é um produto ainda não testado em combate, mas que provém de uma conceituada empresa e baseada em projetos de sucesso. O custo de cada míssel, segundo estimativas na internet, pode ficar na casa dos 100 mil dólares. Como cada drone Nauru 1000C é cotado em menos de 1 milhão de dólares, faz uma parceria bem vantajosa com o Enforcer Air, sendo um pacote bem interessante para qualquer exército, marinha e aeronáutica de baixo orçamento. Por agora tudo, guerreiros, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho